No teu olhar Com o teu jeito de amar Vejo em teu sorriso A felicidade Que tanto preciso Pra amar de verdade Vejo em teu sorriso A felicidade Que tanto preciso Pra amar de verdade É meu sol da manhã É meu mundo de paz Tem sabor de hotelã Cada vez quero mais Quero mais, quero mais Me entregar ao prazer Já me acostumei E ficar com você É tudo que sonhei Que sonhei É meu sol da manhã É meu mundo de paz Tem sabor de hotelã Cada vez quero mais, quero mais, quero mais Me entregar ao prazer Já me acostumei E ficar com você É tudo que sonhei No teu olhar Eu mergulhei Sem medo de me machucar Pra te provar que me encantei Eu resolvi me entregar No teu semblante No teu semblante vejo a luz Que veio pra me iluminar E a cada instante me seduz Com o teu jeito de amar Vejo em teu sorriso Vejo em teu sorriso A felicidade Que tanto preciso Pra amar de verdade Vejo em teu sorriso A felicidade Que tanto preciso Pra amar de verdade É meu sol da manhã É meu mundo de paz É meu mundo de paz Tem sabor de hotelã Cada vez quero mais, quero mais, quero mais Me entregar ao prazer Já me acostumei E ficar com você É tudo que sonhei Que sonhei Que sonhei É meu sol da manhã É meu corpo de paz Tem o que? Tem sabor de hotelã Cada vez quero mais, quero mais, quero mais Me entregar ao prazer Já me acostumei E ficar com você É tudo que sonhei No teu olhar eu me envelhei